Hoje a gente vai aprender duas receitas com bacalhau, como eu acabei de contar pra vocês, que são imperdíveis. Que delícia! Dá pra fazer hoje ainda, dá pra fazer no final de semana e vocês vão aprender os truques do bacalhau, que isso que eu acho é o mais importante. O nosso chefe é o Gilberto Azambuja. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Prazer é todo nosso, até porque a gente ficou conversando com ele antes do programa começar. Vocês vão fazer ideia das informações preciosas que esta pessoa tem. Vocês vão adorar. Durante o nosso papo e durante o preparo da receita, você vai contando tudo pra gente. Vamos, com certeza. Vamos colocando aqui. A Sandrinha estava encantada, né Sandrinha? Olha, muito bacana. Antes, vamos só esclarecer que a gente pensou nessa receita hoje, porque a gente está na semana do peixe. Exatamente. Queria que você contasse um pouquinho, só pra explicar pro pessoal de casa o que é essa semana do peixe. É o incentivo do Ministério da Pesca, realmente pra gente, pra todos consumirem mais pescados, visando qualidade. É um produto extremamente benéfico. E com campanha de marketing, ação no ponto de venda final, com melhoras de preço. Tá. Isso também é muito importante. É importante. E a gente está aqui pra ajudar a difundir que como um peixe, que é bom. É verdade. Faz bem. Muito bom. É nutritivo, é muito legal. E além de tudo, não é difícil. A gente vai desmistificar aqui. A gente vai mostrar que o bacalhau também é fácil de ser preparado, né? Muito fácil. O bacalhau, ele tem uma característica que, historicamente, sem que parecia um peixe difícil de fazer, mas, sem buscar a internet, por exemplo, você acha sites com mais de mil receitas de bacalhau. Uau. Mas, o quanto mais simples, melhor. O bacalhau, em si, é o glamour. Em si, ele é o prato principal. Ele é o principal da receita. A gente não precisa inventar. Não. Em cima desse bacalhau. O bacalhau é o chance, né? Exatamente. E é verdade. Quem gosta de bacalhau? Eu amo, sou apaixonado. Até comentei com ele que eu acabei de voltar agora das férias. Estive em Portugal, come muito bacalhau. E é muito gostoso. E essa maneira que você vai ensinar foi a que eu mais gostei mesmo. Vamos, então, à nossa receita. Vou passar os ingredientes. O que a gente vai precisar? A gente vai usar primeiro para os tomatinhos recheados. Você quer fazer qual primeiro? Tomate? Vou fazer o tomate. Então, tá bom. A gente vai usar quatro tomates médios, maduros. Tem algum tomático específico? Acho que o Débora. Não, é o Débora. Que ele é maiorzinho, né? Só não usar o italiano, que ele é muito compridinho. Tá. Por formato, por questão de formato. Tá. Pra ele parar em pé. Agora, se não tiver outro, é só cortar a base. Ou ainda tem aquele grandão, que é o... Caqui. Caqui. Isso. O caqui também pode ser. Pode ser o caqui também. Tá. Vamos usar, então, além de quatro tomates médios, maduros, um ramo de tomilho fresco. Então, tá tudo na nossa... Tá tudo separadinho aqui. Um fio de azeite. Uma pitadinha de sal. A gente vai usar uma pitadinha de açúcar. Mas é bem pouquinho, né? Só para dar um tchanzinho, né? Muito pouco. Vocês vão perceber. 250 gramas de bacalhau desfiado. Que parte do bacalhau a gente vai usar para esse recheio? Então, para esse recheio, pode ser já o bacalhau desfiado. Que a gente compra pronto. Que pode comprar desfiado. Ou você pode usar também outras partes do bacalhau. Onde você cozinha e depois você lasca. Tá. Nesse caso, eu lasquei um bacalhau, um pedacinho de lombo do bacalhau. Eu acabei lascando para a gente fazer essa nossa receita. Certo. Mas essa parte até que a gente lasca o bacalhau, não precisa ser o lombo. Podem ser outras partes, né? Pode ser outras partes. Pode ser a asa ou badana, que é o nome técnico da lateral do peixe. Que vai muito bem para esse preparo e você... Economiza. Economiza no preparo. Por isso que eu te perguntei. O sabor continua delicioso. E a quantidade é mínima. Só como referência, num tomatinho desse recheado pronto, a quantidade de bacalhau usada é 50 gramas. É bem pouco. É bem pouquinho, entendeu? Que delícia. Olha que prato delicioso. E é uma entrada, um acompanhamento ou prato principal? É uma entrada. Ela pode ser fria ou quente, tá? Mas eu sugiro com uma entrada. Mas pelo tamanho que fica, se fosse... E é uma delícia, tomate. Eu adoro também tomate, bacalhau. Se tiver um tomatinho desse recheado e um arroz do lado também... Tá ótimo, né? Tá completo. A gente vai usar uma cebola média. Cortada, tudo aí. Um dente de alho e salsinha a gosto. Super fácil. Vamos lá então para o preparo do tomate recheado. A ideia é tirar a tampa. Tá. A gente faz um círculo, corta a parte dessa tampinha. Uhum. E com uma colher... Ah, essa dica para tirar o recheado, né? Nós vamos abrindo ele, forçando. Uma colherzinha, apoia. Vai. Dá para ver bem, né? Legal. Vai cavocando. Uhum. Só tomar um cuidado para não vazar para o outro lado. Então, usar a força, mas com um controle. Uhum. A gente pode agora, que já está solto, tirar o miolinho. Tá. Então a gente retira mesmo o miolinho. A gente retira mesmo. Para fazer o espaço para entrar o bacalhau desfiado aqui dentro. Uhum. Lembrando até que alguns programas a gente até cita, eu gosto de falar, já tem um tempo que eu estou, que eu tenho experimentado, tomate orgânico, né? Depois que saiu aí na mídia que o tomate acaba tendo aí, foi o maior... Retenção de agrotóxicos. Então, consumo do tomate, como às vezes é muito grande, é na salada, numa entradinha e a gente acaba comendo muito tomate, às vezes ter esse cuidado também pode ser bacana, né? Não é tão mais caro assim. Quanto mais a gente consumir o produto orgânico, mais barato ele vai ficar, né? Vem da oferta da procura. É isso aí. Próximo passo. Aí, vou começar com a... Vamos começar ligando aqui, aquecendo a nossa... Isso. Eu vou bombar já no último, tá? Que às vezes ela demora um pouquinho. É o fio de azeite. Uhum. Certo. Essa receita que a gente tá passando, a quantidade do bacalhau, a gente consegue pros quatro tomates, né? Consegue pros quatro tomates. Tá. E aí vai dependendo do tamanho do tomate que o pessoal tiver em casa. É, exatamente. Mas é uma porção que consegue com tranquilidade. Tá, tá, tá. Tá indo, tá indo. É que ele demora um pouquinho. Se você quiser já colocando as coisinhas, ele já vai refogar. A gente vai colocar a cebola. Certinho. Tá. Que delícia. Cebola normal, cortada em minha lua. Uhum. O alho. Tem um dentinho de alho espremido aqui. Melhor assim, espremidinho, né? Já fica mais prático, né? Você espreme, reserva e usa. Tá. Então agora vai começar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, querido. Vamos lá. Temperatura. Ajude, ajude. Ao vivo. Ui, vamos. Eu que vai ganhar. Faz a prece, vai. Faz a prece. Vai ganhar um tempo. Eu vou começar a fazer a cebola. Tá no três. Tá no três. Vamos. Enquanto isso... Pode ser? Pode. Eu posso aquecer aqui a... Claro. Vamos pro próximo. Vai ser o mesmo tempinho também que vai preparar. Então vamos... Eu esqueci. Agora começou, ó. Já vamos aquecer. Isso. Tá começando a fazer já o... Sem problema. A gente vai preparar a cebola. É separado. A cebola que vai pro prato principal, pro lombo, é uma cebola separada. É uma cebola... É muito legal. É uma cebola roxa com xarope de romã. Ah, entendi. Então esse aqui é pro recheio do tomate. Do tomate. E aqui... Então tá. Então enquanto a nossa cebola pro recheio do tomate vai refogar um pouquinho, vou passar os ingredientes do lombo. Perfeito. Vamos lá. Tá bom? Pra gente conseguir fazer tudo no nosso tempo. Para o lombo, a gente vai usar um quilo de lombo de bacalhau dessalgado. A gente já encontra ele dessalgado, né? Dessalgado. Exatamente. 150 ml de azeite. Que bacalhau sem azeite também não é bacalhau. Duas cebolas roxas médias. A gente já deixou elas aqui fatiadinhas, ó. Já tá aqui do lado também. Quatro fatias de pão de forma integral, um dente de alho, uma berinjela, uma abobrinha e uma colher de sopa de xarope de romã. É bem pouquinho também, mas eu achei interessante. Um ovo, ervas finas a gosto e o sal a gosto também. Muito bem. A gente aquecendo aqui a frigideira, a gente vai colocar um pouquinho daquela medida de azeite que você mencionou. Enquanto isso, se você quiser, eu vou mexendo pra você a cebola, tá? O perfume já tá ótimo, é que delícia. A cebola roxa. Também vai aí. Ah, essa cebola, ela vai embaixo do lombo, né? Exatamente. Meninos, depois se vocês conseguirem mostrar o prato pronto, ah, fica bonita pra decoração também do prato, além de tudo. E ela dá um sabor todo característico. Ela tem que dar uma amolecidinha, né? Ela vai ficar bem molinha. Então aqui é a cebola do tomate recheado, aqui é a cebola do lombo. Agora eu já vou colocar aqui o bacalhau. Certo, que esse é pro tomate, então. Lembrando, é do recheio do tomate. Ele vai pra panela com a cebola. Vai. Tá. Fica aqui pra não te atrapalhar. Nossa, que delícia. Ó. Ah, sabe o que eu ia te perguntar, o que a gente tava falando? O consumo, quanto que a gente consome de carne e quanto que a gente consome de peixe? Então, de acordo com os dados do Ministério da Pesca, hoje, o consumo de pescado per capita é em torno de 4 quilos. Ou seja, cada habitante do Brasil, feita uma média ponderada, consome 4 quilos de pescado por ano. No ano? No ano. É muito pouco? É nada. É muito pouco. Em comparativo com carne bovina, por exemplo, são 10 vezes mais. São 40 quilos per capita ao ano. É claro que eu acho super bacana a gente promover e lembrar as pessoas de comer o peixe. Não é pra deixar também de comer a carne, nunca mais comer a carne. É pra gente conseguir ter um equilíbrio. Exatamente. Durante a semana. Um pouquinho do frango, um pouquinho da carne, um pouquinho do peixe. O equilíbrio é sempre bom em tudo, né? Muito, muito. É a melhor escolha, eu acho, o equilíbrio. Olha isso. Só de colocar o bacalhau com a cebola... Tá sentindo, vai? Tá chegando aí? Você gosta de bacalhau também, né? Você tem cara que gosta de bacalhau. Então, aqui, a cebolinha roxa. Eu vou contar um dado em relação a volumes também, um dado curioso. Conta. Hoje o Brasil já é o maior consumidor de bacalhau do mundo, em volumes absolutos. Eu não acreditei quando você me contou isso. É, é muito. Só que a parcela, o total de consumo ainda é muito baixa. Você imagina, nós já somos o maior consumidor de volumes absolutos do mundo. E a gente tá nessa faixa de 4 quilos por ano. Imagina. Você imagina o potencial que a gente tem pra comer mais ainda. E aquilo que você falou, né? O bacalhau não é mais aquele peixe que a gente só vai comer na Páscoa ou no Natal, no final do ano. Exatamente. A gente pode comer o ano inteiro. Eu comentei com ele do preço do bacalhau, que às vezes realmente é caro, né? A gente fala, poxa, eu não vou comer bacalhau porque o bacalhau tá caro. E você comentou comigo que a gente consegue hoje já ter um preço mais baixo e alguns peixes também com um peixe mais... Exatamente. Com um valor mais baixo. Falando no bacalhau, pro consumidor final hoje, o bacalhau tem, de acordo com o tipo de corte, você tem aí dentro de uma faixa de custo de uma carne considerada de média até preparada a uma carne considerada de alto valor agregado. Então já que a gente tá falando do bacalhau, aqui a gente já colocou que é o desfiado, mas agora falando do lombo. Vamos lá. Como a gente escolhe o lombo? Bom, bacalhau, primeiro que bacalhau é um processo, bacalhau não é um peixe. Só é bacalhau legítimo se for duas espécies, se forem duas espécies, que é o gado esmorua e gado esmacrocefalos. Isso depois a gente pode entrar em detalhe em qualquer hora. E qual a característica principal? Que ele solte lasca. E só sai lasca de um desses dois bacalhau. Se não soltar lasca, porque não é verdadeira, mais ou menos isso. Exatamente. E aqui eu trouxe um corte já dessalgado, ou seja, você pode encontrar no ponto de venda um corte idêntico a esse, aonde você só vai descongelar e iniciar o processo. Certo. Eu vou só fazer um corte pra mostrar como é fácil e como nós vamos fazer o nosso produto. Então, pro bacalhau tá assim no ponto, ele tem que tá altinho, esse é o lombo, ele tem que ser altinho. Sim. Clarinho. Clarinho, alto, firme. Como esse produto vem congelado, então é com tranquilidade que você encontre o produto. Que bonito. Vamos começar então o bacalhau. Quanto tempo a gente tem, diretora? A gente vai papeando na cozinha, é impressionante. Lembrando que a gente... Temos 10 minutos, dá tempo, né, chefe? Dá tempo. E também a gente tem aí um coringa, né, de tá... Aqui já tá quase pronto. Aqui tá quase pronto? Tá. Então tá, tá quase pronto. Vou até diminuir um pouquinho aqui. Ok. Que agora ele bombou. A cebolinha, então... A cebolinha. O toque da cebola é pra ela ficar bem... Bem molinha mesmo. Dá o líquido dela. Agora que já tá bem murchinha, eu vou jogar o xarope de romã. Tá. Nossa, que delícia. Que delícia. Vai ter um tom agridoce, um toque... Ele dá um toque agridoce... Não sei. ...na cebola. Você tá tirando, então, a gordurinha. Eu tô tirando a pele. Só a pele. Bacalhau quase não tem gordura. Quase não tem, né? Se tirar essa pele... A tabela nutricional do bacalhau é espetacular. Rico em ômega 3 também. Uhum. Tá. Baixíssima caloria. E muito saboroso. E muito saboroso. Então, nesse caso, hoje a gente já consegue encontrar o bacalhau dessalgado. Não tem nem aquele trabalho de ficar dessalgando, pensar no tempo. Pensar que o bacalhau é... Mas eu vou comer, porque vai dessalgar tanto tempo. Põe na lista de compras com uma outra proteína. Seja de frango, bovina, etc. Põe um bacalhau e resolva comer. Quando resolver comer, é só preparar o produto. Entendi. Tá? Bom. Muito bem. Vamos terminar, então, o nosso tomatinho? E aí a gente volta pro longo. O tomatinho tá pronto. Tá pronto aqui? Tá. Então tá. Vamos desligar. E vamos rechear o tomatinho. Peraí, aqui. Foi. Foi. Aqui também já tá pronto. A cebola tá pronta. Olha isso, essa cebolinha que delícia. Dá pra usar em todos os pratos. Também eu já vou desligar. Ok? Ok. Bom, esse eu vou reservar um minutinho. Uhum. Vamos pegar o nosso tomate. Tá. A ideia desse tomate é colocar um fiozinho de azeite nele. Ahn... Tá? Tá. Uma pitadinha de açúcar. Você vê que é mínimo. Uhum. Pra dar um toque também. Uma pitada de sal. E o tomilho, que tá aqui, só pra dar um perfuminho nele. E o próprio sabor do bacalhau, que ele já é sal... Mesmo que a gente dissalgue, ele é saudadinho. O truque é que esse tomatinho vai pro forno. Antes de colocar o bacalhau. 15 minutos pra ele murchar, pra ele ficar um pouco mais tenro. Tá. E volta e recheia e tá pronto. Que delícia. Até a gente... A gente já tem um, né? Já tem um aqui. Vamos colocar só esse aqui pra levar esse aqui, que depois a gente prepara. E vamos retirar. Você quer retirar então o outro? Eu vou retirar o outro aqui. Tá legal. Ai, que ótimo. Já tem um prontinho. Vai dar tempo de eu comer. A que fica pensando no tempo pra ver se vai dar tempo de comer. Só eu mesmo, que louca. Tá. Depois a gente coloca esse aqui então. Que lindinho que ele ficou. Ele fica... 15 minutos. 15 minutos. O forno baixo. Forno baixo. Tá bom. 120, 150 graus. Tá. Vem. O que você precisa, Lilzinha? Que coloque mais pra lá, que ele ainda vai usar esses ingredientes. Vamos lá. Aqui. O que? Esse potinho. Tá. É isso, né? Isso. Melhorou, né? A Lilzinha vai fazendo uns gestos pra mim. Vocês viram. É bom demais. Aí aqui eu vou pegar esse nosso bacalhau que tá desfiado. Desliguei o fogo. Vou colocar um pouquinho de salsinha. Tá. Nossa, que perfume. Hum, que delícia. E aqui nós vamos pegar... Vou pegar com uma outra colherzinha que tem mais controle. Tá bom. Tem mais aqui, tem um monte. Ótimo. Não pode. Pode escolher. Eu vou pegar o nosso bacalhau. Olha que bonito. Gente, que... E a gente vai... Olha lá, não tem segredo. Rechear. Deve ser um negocinho. Gente, pode. Que delícia. Quem não quiser rechear com o tomate, pode rechear pimentão. Pode brincar, né? Pode. Na verdade, essa base... Opa, por favor. Opa. Foi. Essa base aqui serve pra uma infinidade. Serve pra uma torta, serve pra uma massa. Ah, pode ser o recheio de uma torta. Pode, serve pra um... Misturar com arroz. Lindo, chefe. Ah, que legal. Não tinha pensado nisso. E sempre uma dica. Quando mesmo... Se não for usar todo o azeite, sempre no final, pra dar um perfume melhor. Joga o azeite. Pra sair o aroma do azeite junto com o bacalhau. Olha a cara dos meninos. Estão passando mal, né? Tá todo mundo babando. Tem pra todo mundo. Tem um monte de tomate aqui, gente. Não se preocupem. Tá pronto. O nosso tomate tá pronto. Então agora a gente vai pro nosso lombo. Vamos fazer o lombo? Vamos. Vamos. É simples. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pegar uma outra panela aqui. Certo. Cinco minutos nós temos, certo? Cinco minutos. Vamos lá. Acho que dá, né? Eu vou colocar nesse fogo aqui. Vou até deixar esse tomate aqui perto de mim, porque esse aqui é o que eu vou experimentar. Vou colocar nesse fogo aqui. Vou colocar o fio de azeite. Certo. Tá. Vou comer já, tá, diretor? Pode. Então tá bom. Qual a ideia aqui, Crauda? Nós vamos fazer uma crostinha. Por que fazer a crosta? Tá na moda essa crostinha, né? Eu andei bem bastante em Portugal. Ela é tanto sensorial no sabor, quanto na textura. Porque é como se estivesse substituindo a pele do peixe. A crosta da pele. Então é só pra uma questão de ter um tostadinho, trazendo como se fosse... De dar um trocantinho na receita. Exatamente. Então a gente molha só a face que vai ter o pão, um ovo batido, um ovo simples batido. Tá. E coloca nessa farinha de pão. O que que é isso aqui? É um pão de centeio, um pão integral. Como que você fez? Eu só bati no processador, aí pode ser... Se não tiver processador, pode ser no liquidificador. Só isso? Só isso. Pode colocar... Eu até trouxe aqui. Você pode bater junto. Quem gosta de alho, bate junto uma cabecinha de alho. Um dentinho de alho bem pequeno. Que já dá um saborzinho também na crosta. Dá um saborzinho. E eu trouxe uma erva fina também. Só pra dar um... Olha que legal. Só pra dar um... Que chique, né? A gente pode usar essa crostinha em outros peixes também. No salmão. Deve ficar muito gostoso. Legal. E aí, nós vamos colocar aqui... E eu tô comendo tomate inteiro, lógico. E a ideia... Ó, já tá cheando um pouquinho. Já. O ideal é mexer. Tá? Uma panela antiaderente. Uma frigideira antiaderente. E mexe mesmo, ó. Crocantinho. E vai deixando ele aí por quanto tempo? Porque eu sei que a gente tem ele pronto. Dois minutinhos. Dois minutinhos? Ou menos. É questão de olhar pra ele não queimar. Ó. Tá. Tá vendo a crostinha? Até grudar essa crostinha. Exatamente. Vamos então pegar o que a gente já tem pronto? Enquanto a gente deixa esse daí um pouquinho? Vamos lá. E aí, enquanto você retira, eu vou passar o contato do Gilberto. Ele trabalha, ele é lá da Casa Flora. Que é um lugar que a gente encontra tudo isso. Né? Tudo. Bom demais. E ele sabe bastante. Vocês perceberam que, além de tudo, tem toda essa orientação na hora de escolher o produto, que é fantástico. O site da Casa Flora é o www.casaflora.com.br. O telefone é o 0-11-3327-5199. 3-3-2-7-5-1-9-9. Fica no centro, né? Fica no braço. Tá. Na região do Mercadão, lá. Hum, aquela região é boa. Conhecemos bastante, né, Lilzinha? Vamos gravar bastante por lá. O tomate tá sensacional. Não sei o que explicar pra vocês. Quanto tempo ele vai ficar no forno? Vai ficar uns 20 minutos, no máximo. Tá. Numa assadeira, no refratário, assim, com azeite, só azeite no fundo. Só azeite no fundo. Isso. E ele não vai secar. Não vai secar, não. Entendi. Não vai secar, tá? Você quer um outro prato pra montar? Vamos montar no prato que você... Aqui, no meu, ou esse pode ser, isso vai ficar bonito nisso. Vamos montar nisso aqui. Bom, vai ficar lindo. Gente, tá uma delícia. Nossa, parabéns, chefe, arrasou. Bom, vou pegar a cebola que a gente já tinha também provisionado. Nós colocamos a... A cebola no fundo. A cebola no fundo. Essa cebola deve estar uma deliciosa com o xarope de romão. Tem outro xarope ou você... Pode, olha, pode ser vinagre. Vinagre de arroz, fica gostoso. Tá. Pode... Vinagre de Jerez, é um vinagre especial também. Feito do vinho de Jerez, né? Fica bom. E pode ser também... Aqui nós vamos colocar também nossas... Os grelhadinhos, né? Servir com grelhado é uma opção. Aqui... Quem quiser pode ser um arrozinho integral. Aqui tem só a berinjela em rodela e abobrinha em rodela colocada numa grelha. Sem nada, só com sal. Só isso, com sal. Só isso. Sem azeite, sem nada. Super... Tá. Super light. Super light. E agora a gente coloca o nosso bacalhau. Eu tenho um minuto pra experimentar. Vamos lá. Tenho que experimentar. Sonhei com o bacalhau. Se você souber, sonhei. E essa cebola aqui, olha que lindo que ficou. Que prato bacana. Fácil, criativo. Vamos apoiar aqui. Vamos lá. Vamos, é melhor apoiar. Porque ele tá durinho. Vou pegar uma... Faquinha ou um... Minha diretora tá dizendo que eu tô muito desesperada pra comer. Agora eu tenho uma desculpa. É o bebê. Brincadeira. Essa hora dá uma fome, hein, diretora. Vamos combinar? Peraí, deixa eu partir aqui e pegar um pouquinho da cebola, né? Olha lá, hein? Sensacional. Legal. Fácil de fazer. Hum, chefe, a cebola dá um toque. É. Não dá pra explicar. Tem que ter, eu acho que... A crostinha fechou com chave de ouro. E o bacalhau, tá uma delícia. Parabéns. Volta logo, porque você é muito bacana. Um maior prazer, tô à disposição. Ensina super bem, conta aí ainda. É cultura que a gente precisa dessas informações. Isso é muito legal pro público. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Beijo. E até a próxima. O programa acabou. Então a gente vai ficar aqui comendo um pouquinho mais. E você, um ótimo final de semana. A gente se encontra segunda-feira, meio de 15. Nosso encontro marcado do Você Bonita. Obrigada pelo carinho. Beijo.